O Big Day chegou e com ele nós finalmente conhecemos os participantes do Big Brother Brasil 2024. Neste vídeo a gente te conta tudo sobre a TikToker Vanessa Lopes, integrante do grupo Camarote. Vanessa é natural de Brasília, tem 22 anos e hoje mora em São Paulo, mas foi criada no Recife, em Pernambuco. É dançarina e criadora de conteúdo e soma mais de 40 milhões de seguidores em suas redes sociais. Vanessa sempre foi ligada às artes e aos esportes e as competições de dança fizeram parte de sua vida. Por hobby, ela começou a gravar vídeos dançando aos 13 anos. Hoje, Vanessa Lopes se orgulha de ser chamada para apresentar premiações e já ter sido premiada por ela mesma. Profissionalmente, ela acredita que seu diferencial é a constância e conta que o carisma sempre foi apontado como característica por outras pessoas. Solteira, ela afirma ser bastante ponderada nos seus relacionamentos. Logo que o nome de Vanessa foi anunciado, internautas resgataram uma treta entre a TikToker e a atriz Yasmin Brunet, também anunciada pelo reality. Vanessa já foi vista junto com o surfista Gabriel Medina, ex-marido de Yasmin. E aí, como será que ela vai se sair no programa? Planta ou protagonista? Curte, comente e compartilhe esse vídeo. E não esquece de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações.